A equipe da RIC TV conversou com mais uma vítima do casal suspeito de abusar sexualmente de uma motorista de aplicativo aqui em Curitiba. No relato, essa vítima conta que os dois teriam tentado até matar ela. No rosto, nas pernas, nos braços, por todo o corpo, Jéssica tem as marcas de um pesadelo. A jovem de 25 anos foi vítima de uma tentativa de estupro e assassinato. Ele estava atrás de mim, então ele me enforcou com os dois braços, ela estava com uma faca também. Naquele momento ali eu achei que eu ia morrer. Um pesadelo que vai demorar para ser esquecido, se é que ela conseguirá esquecer algum dia. É um trauma, né, até quando a gente voltou do hospital, eu não consegui dormir, até hoje eu não consigo. A Jéssica é estudante de educação física, faz estágio em uma academia em Santa Felicidade. Mas para complementar a renda, aos sinais de semana, acaba se tornando motorista de aplicativo. Chega a trabalhar 15 horas de um dia para o outro, mas nunca tinha passado por uma situação como essa. No dia em que pegou o casal para fazer essa corrida, se sentiu até mais segura, porque era um homem e uma mulher. Mas esse, na verdade, seria o maior terror da vida dela. Eles vieram puxando o assunto, perguntaram se eu era casada, se eu estava há bastante tempo já trabalhando, até que horas eu ia continuar. Chegando perto do destino, eles me abordaram, né, e aí ele mandou eu não reagir. Ele estava atrás de mim, então ele me enforcou com os dois braços e ela estava do lado dele. Ela estava com uma faca também, então naquele momento eu comecei a gritar, ela começou a puxar o meu cabelo e tentando ele me golpear na cintura. Sabendo que o pior poderia acontecer, a jovem conseguiu pular do carro. Eu acelerei o carro, né, eu já estava perdendo as forças e eu abri a porta do carro. De madrugada eu costumo não andar com cinto já, para caso alguma situação assim de perigo, eu consegui, né, agir com mais rapidez. Abri a porta e ali eles ainda estavam me segurando, até que eu consegui pular para fora. Consegui também pegar o meu telefone, né, eu bati a cabeça quando caí, raspei no chão, mas eu consegui levantar e correr. As coisas ficaram ainda mais assustadoras quando ela viu essa imagem divulgada pela polícia. Um homem e uma mulher que abandonam um carro e fogem. Isso porque ela os reconheceu como sendo o casal que a atacou no final de semana. Eu vi que aconteceu isso com outra motorista, até por isso que a gente relacionou, né, que seja o mesmo casal. Pois é, esse homem e essa mulher são procurados por terem abusado sexualmente de outra vítima que também é motorista de aplicativo. Ou seja, agora a polícia não procura eles por um crime, mas sim por dois. O relato foi parar na delegacia da mulher em Curitiba e também na divisão de homicídios. As duas delegacias devem atuar em conjunto para investigar os crimes. É estarecedor ver uma mulher fazendo uma violência contra outra mulher, né. É um crime que está abalando a sociedade curitibana e quando todo mundo tomar noção da proporção, muito mais estarecidos ainda ficarão. E esta psicóloga ressalta que esse trauma será difícil superar, mas assim como Jéssica conseguiu, outras mulheres também precisam buscar forças para denunciar. Ela teve essa condição de poder falar, ela conseguiu falar. E quantas podem aproveitar agora e falarem também. E enquanto o casal não é preso, existe sim o receio de que mais vítimas possam aparecer. Hoje eu me sinto bem vulnerável, assim, sabe, com toda essa situação e com todos esses casos, né. Eu acho que como teve outras, às vezes, acredito que possa ter acontecido coisas mais graves até com outras mulheres e a gente ainda nem sabe. Eu acho que o casal não é preso, né.